Hoje, posso afirmar que o Brasil tem uma estabilidade consolidada, quer das instituições, quer da democracia, com políticas econômicas coerentes e rigorosas, que teve reflexões positivas, quer quanto ao crescimento e quer quanto ao resto do país. O intercâmbio entre os nossos países retomaram depois da pandemia e as importações italianas do Brasil, principalmente de matérias-primas, aumentaram de 42% em 2021 e de 31% em 2022. Isso demonstra a grande importância do parceiro brasileiro para a indústria italiana.